A pele que eu fiz transparente já secou. Agora o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa pele aqui. A tela transparente tá aqui. Olha, vê? Tiramos todo esse papel firme aqui. Já vê? Ela ficou assim. E ela já assim. Agora com ela assim, eu vou agora injetar o cabelo aqui. Vou fazer com este cabelo aqui. Vou injetar o cabelo, né? Vou posicionar essa pele aqui pra eu começar a injetar o cabelo. Pega a pele e coloca assim por cima. E vamos então começar a injetar o cabelo. Este lado todo aqui, tá vendo, menina? Este lado todo aqui já está, tá vendo? Aqui é a parte da frente, né? Agora falta este lado aqui. Estão a ver? A abertura dela tá aqui. Vai ser no meio. Agora falta este lado aqui, menina. Talvez falta este lado aqui. Já acabei, já acabei de injetar o cabelo, né? Pra tirar o cabelo aqui, vocês têm que ir tirando assim. Então, vamos continuar a tirar, menina. Essa aqui é a primeira pele que vocês têm que pôr, não é? Embaixo, onde vocês tiverem a injetar. Depois meter a segunda pele por cima, tá vendo? Tem que ter três combinações aí pra fazer uma injeção de cabelo bem sucedida. Que é a boa máquina, as agulhas têm que estar todas direitinhas. A forma de injetar, não é? A gente não pega só injeta, não. Tem que ter a posição certa pra injetar o cabelo. Tem que ter o material certo também pra injetar. O material adequado pra injetar o cabelo. Porque não tiver um material adequado pra injetar o cabelo. Esquece a lace, porque não vai haver lace pra ninguém. Por quê? Porque vocês fazem a lace com um material que não injeta bem o cabelo. O cabelo não injeta quase nada. E vocês, quando vão colocar a cola, o cabelo não pega cola, né? E agora, o que eu vou fazer, meninas? Agora, eu vou começar a fazer o processo de colagem, não é? O cabelo ficou assim. Aqui ao lado, ficou assim. Vocês estão a ver? Aqui ao lado, ficou assim. Essas partes estão aqui, são a cola, não é? Quando eu estava a colocar a cola, às vezes a cola cai aqui, tá vendo? Mas isso aqui, depois sai, não é? A parte de trás, tá aqui. Vocês estão a ver? Esse cacho aqui, é que é o cabelo como estava. Tá assim aqui. Aqui tá assim, por quê? Porque, como eu vos disse no outro vídeo, que à medida que a gente vai injetando o cabelo, quando puxa, ela fica assim. Vocês estão a ver? Esta aqui é a parte, é a abertura, não é? Que eu tinha mostrado desde o início, não é? Esta aqui é a tela de ajuste, estão a ver? Esta aqui é a tela de ajuste, não é? E agora, eu vou colocar ela aqui. Estão a ver? A parte do meio está aqui, não é? Agora, eu vou começar a colocar o ativador de caracóis aqui, para aqui ficar encaraculado também. O arolinho. E nós estamos a ver, já pus aqui, pus aqui este gelo aqui, tá a ver? Gel Curling, para ver se faz com que os caracóis aqui à frente, pronto, define os caracóis um bocadinho, tá a ver? Porque essa forma, você vê como uma pessoa, eu como puxo assim, quando injeta o cabelo, ela perde os caracóis. Mas, ela já está, já está a ficar encaraculada. Assim. Poxa, ficou giro. Então, vê menina, esta tela de ajuste aqui, ela tem que, daqui a nada, eu vou cortar ela para ver, para vocês verem o resultado final da peruca Lays Front injetável. Meninas, temos que ter cuidado, não é? Para não cortar onde que eu injetei o cabelo. Temos que ter cuidado, não é? Tiro aí a pinça, não é? Tiro aí a pinça. Vamos continuar a cortar. Gente, a Lays ficou assim, meninas. Deixa eu ver. A Lays Front ficou assim. Tá assim, não é? Aqui tem aí o Baby Here, tá a ver menina? Aqui é simular o corpo cabeludo, deixa eu ver, aqui. E aqui ficou assim a nossa peruca Lays Front, deixa eu ver. Essa parte aqui é a pele, não é? É a pele, a pele, tá a ver? E ela ficou assim. Nossa peruca ficou assim. Ficou linda, não é? Ficou linda, linda, linda. Principalmente como ela é encaraculada, não é? Ficou mesmo lindo. Ficou giro. Deixa eu ver. Ela ficou assim. Ficou assim a nossa peruca. Aqui, esse Baby Here aqui é que disfarça mais a tela, tá a ver? E ela ficou assim. Eu vou tirar assim pra vocês verem, tá a ver? Ela ficou assim, meninas. Tá a ver? Ela ficou assim. Ela ficou assim. Aliás, eu até posso abrir aqui pra vocês verem, né? Ela ficou tipo um corpo cabeludo mesmo. Isso aqui é o efeito da tela, né? É o efeito da pele artificial. A injeção do cabelo tem que ser feita numa base adequada, né? De maneira que a injeção do cabelo, ela injeta como deve ser. E quando a gente tivesse a fazer, tivemos a fazer o processo de colar aquele cabelo, pra ela ficar mesmo tudo bem coladinha. E pra não ter aquela surpresa de estar sempre a sair, tá a ver? Aqui atrás tá assim. Ela ficou assim. Ajeito aí o Baby Here e eu já consigo andar com ela assim. Apanhado, né? Bem disfarçado. Se você gostou, clica em gostei. Obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva no canal e compartilha este vídeo aqui. Sim, menina? Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.